Onde estiver, escute esta canção, que fiz de coração, somente pra você. Ela recorda os momentos mais sensatos, um amor sincero e puro, que não consigo esquecer. Mesmo sabendo não ser aquele homem, que você não leva o nome, que deveria ser o meu. Vou descrevendo cada linha, cada passo, cada beijo, cada abraço, a paixão que não morreu. Por que marcou assim, uma paixão tão repentina e tão bandida? Você marcou demais a minha vida, agora eu te quero só pra mim. Por que marcou assim, uma paixão tão repentina e tão bandida? Você marcou demais a minha vida, agora eu te quero só pra mim. Essa música também, pra toda a galera lá do bairro Tivelli e também do bairro Finote. Onde estiver, escute esta canção, que fiz de coração, somente pra você. Ela recorda os momentos mais sensatos, um amor sincero e puro, que não consigo esquecer. Mesmo sabendo não ser aquele homem, que você não leva o nome, que deveria ser o meu. Vou descrevendo cada linha, cada passo, cada beijo, cada abraço, a paixão que não morreu. Por que marcou assim, uma paixão tão repentina e tão bandida? Você marcou demais a minha vida, agora eu te quero só pra mim. Por que marcou assim, uma paixão tão repentina e tão bandida? Você marcou demais a minha vida, agora eu te quero só pra mim. Sae moçada, Jota Costa e Belchiora aqui no programa Sertão e Festa. Você que mora na cidade de Araguari, que está acompanhando o nosso programa, o nosso carinhoso abraço, nosso muito obrigado pela sua audiência. O pessoal do Luizotti Freitas, obrigado, um abraço. O pessoal do Mansur, um grande abraço. Guarani, Tocantins, Sirgismundo Pereira, muita gente ligando pra gente, Sirgismundo Pereira. Um abraço a todos vocês, bairro Tibere. Grande abraço, um abraço em geral ao pessoal de Uberlândia, que assiste o programa Sertão e Festa. Vamos mandar pra vocês uma moda boa demais. Zé Mariano e Maninho, os dois irmãos, cantando uma composição de Arimaté. Neto querido, moda boa demais da conta. Presta atenção nessa letra, que você vai se emocionar. Tchau, tchau.